O DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Vou de pernas abertas, pode chegar penetrando Pra fazer diferente, vê se traz um amiguinho Enquanto tu empurrando e chupar os meus cães Eu tô gemendo assim, tá? Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa De novo, tá? Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom, tá bom Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom, tá bom Chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom, tá bom Chupa, chupa, mete, chupa Agora tá bom Começa hoje em dia No quarto todo escuro, aqui vou pau do putaria É só botar da compressão na xereguinha da bicha É só botar da compressão na boneca da donadinha O DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Vou de pernas abertas, pode chegar penetrando Pra fazer diferente, vê se traz um amiguinho Enquanto tu empurrando e chupar os meus cães Eu tô gemendo assim, tá? Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa De novo, tá? Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom Mete, chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom Chupa, chupa, mete, mete, chupa, chupa Agora tá bom Chupa, chupa, mete, mete, chupa Agora tá bom Tá, meu bicho que produziu? Más um aqui em Brasil Agora tá bom Junatas Kep, o número um de Recife 3.